Hoje, no palco do Som em Prosa, a gente vai conhecer o som da Mariana Ramos. Tudo bom, Mariana? Como é que tá? Tudo bem, e você? Beleza, ótimo. Música Música As cores na cidade me mostram que não tem corpo O abismo nas escadas, entre os degraus e os meus pés É escuro no fim da rua, mas é cedo pra morrer Querem colocar o muro na cidade, querem colocar o muro em você Bala, fita, prédio, ponte, pau, apique, sombra, monte Pare, gente, gente, pare, pare, gente, mente Gente, pare, gente, gente, pare, pare, gente, mente, pare, mente, mente, pare, 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 gente, um mente As cores na cidade me mostram que Não tem corpo, o abismo, as escadas, entre os degraus e os meus pés É escuro no fim da rua, mas é cedo pra morrer Querem colocar o muro na cidade, querem colocar o muro em você Mas tem um palhaço na rua sobre a casa da chuva Mas tem uma curva na esquina dobrando aquela menina Mas querem colocar o muro na cidade 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 Querem, querem, querem colocar o muro em você Querem colocar o muro na cidade Querem colocar o muro em você Em você Querem colocar o muro em você Mariana, eu queria que você começasse falando um pouco sobre a sua entrada na música. Eu sei que você veio de uma família de músicos e eu queria saber como que isso te inspirou a entrar na música também. Porque uma das primeiras coisas que me chamou a atenção quando eu estava ouvindo o seu som é o quanto você domina, na verdade, a expressão vocal mesmo. Não só de colocar uma letra, de ter uma composição bacana, mas de aplicar sobre isso várias técnicas, muitas vocalizações, inclusive. Então, fala um pouquinho para mim. Ai, que pergunta difícil já. Mas, na verdade, como você colocou, na história da minha família tem uma relação com a arte, não só na música, mas também no teatro. Então, desde pequena, eu sempre estive muito acostumada com meu pai viajando, indo para fazer show e tal. Eu sempre tive contato com essa rotina e ele me apresentou muitas referências no rock. Aí, ok, colocada essa referência, também tinham outras partes da família que me inseriam no contexto religioso. Então, eu tive muitas referências do gospel. Então, do gospel eu trouxe muito a coisa do melisma, a coisa de algumas localizações, que mesmo, enfim, com outras referências aparecendo, ainda estão muito presentes. Depois de um tempo, eu reconheci o lugar do gospel também. E no teatro, eu praticava a improvisação teatral. E ali a gente tentava explorar o canto a partir do corpo, dessa expressão. O corpo vinha até mesmo antes da técnica, assim. E aí, eu acho que essa mescla ali do gospel, do rock, para as melodias, talvez, e para usar o corpo enquanto instrumento, assim, né? Porque eu acho que isso que é o canto, veio muito do teatro, assim. Então, tudo isso misturado, eu acho que fez o modo como eu comecei a cantar. Ah, daí eu fiz curso, enfim, depois do conservatório, que daí veio o MPB. E participei brevemente também do coro da UFPR. Então, acho que... Tem muitas influências aí. É, eu acho que as pessoas são múltiplas mesmo, né? Mas eu acho que eu colocaria um tripé, assim. Gospel, rock e o outro eu colocaria o próprio corpo. O próprio corpo e a minha descoberta. Acho que cada um vai descobrindo os lugares, né? É bem isso, a experimentação também do canto, né? Sim. De entender como joga a voz para cima, para baixo, né? Total, a máscara, o que é peito, o que é... Muito bom, muito bom. Outra coisa muito interessante, né? E é o tema de uma das músicas que você traz aqui, né? Num contexto mais urbano. Você traz a música Muros para falar um pouco, me parece, né? De rupturas no espaço urbano. E aí, né? Você como uma estudante de psicologia, né? Está quase se formando. Imagino que tem uma perspectiva de uma psicologia social ali para entender esse contexto. Eu queria explorar um pouco, né? O tema dessa música, né? O que que te inspirou para escrever essa música? Então, essa música eu escrevi assim que eu cheguei em Curitiba. Eu nasci no interior do Paraná e vim para cá, a princípio, para estudar. Então, veio desse meu processo de encontro com a cidade, assim, né? Então, nesse meu encontro, nesse interpelar, eu fui sendo literalmente atravessada pelos prédios, pelas pessoas. Eu me assustava com muita coisa. A cidade em que eu nasci tem, sei lá, 30 mil habitantes. E foi tudo muito diferente, né? Então, muito no caminho de ir para a faculdade, eu fazendo ali uma observação participante, fui sentindo várias coisas, assim. Eu acho que nasceu mesmo desse encontro com o mundo, com a cidade, com as pessoas, né? Foi um mix de emoções, assim, né? Sair do interior e ir para a capital. Na verdade, isso é, tipo, muito comum no Brasil. As pessoas falam muito disso na MPB. Porque é isso. A gente tem coisa para falar desse encontro, né? E, assim, né? Eu acho que, para mim, a cidade é muita coisa, né? Tem muitas... Pode ser muitas coisas a cidade. E daí eu gosto sempre de falar na perspectiva do corpo sendo atravessado, né? Pelo urbano, assim, pelo mundo, nessa coisa que é dialética. Corpo, mundo e pessoas, né? Então, não sei se eu respondi, mas foi um pouco nesse contexto, assim. Essa pessoa que, de repente, se viu, né? Tipo, se percebeu atravessada por essa cidade gigante que vai me engolir agora, né? O que eu faço? E foi um pouco assim. É muito bom, né? O pessoal vai ouvir a música, vai criando aí as suas interpretações a respeito. Você foi lançando alguns singles, né? 2019, 2020, 2021. E agora está empacotando um EP aí, inclusive com um projeto pela Lei de Científico à Cultura, né? Isso. Fala um pouco para a gente o que está por vir. Então, né? Eu tenho construído essa trajetória desde 2019, assim, embora a minha relação com a música seja anterior. E lancei alguns singles e videoclipes também. Então, nesse processo em que eu fui me descobrindo também produtora e artista. E para 2023, que na verdade eu estou executando agora, mas projetos culturais, eles têm o tempo deles, né? Então, para esse momento agora, o que eu estou fazendo é executar o meu EP. E depois desse EP vem o álbum, né? Esse que é o planejamento. Mas eu estou bem animada, assim, porque eu sinto que há uma outra camada que vai se colocando, né? Você lança singles, lança videoclipes, mas de repente tem esse projeto que está ali como uma representação do trabalho, de forma mais contextualizada, mais conceituada. É um outro lugar, assim, também. Está sendo bem importante. Então, sim, está rolando, assim, em abril, provavelmente. E são composições novas. São composições novas. São composições até durante a pandemia, né? Coisas que eu escrevi ali. Nossa, inclusive a pandemia foi um superfator, assim, que aparece bastante nas letras. Mas estou bem animada, é verdade. Muito bem. Então, muito boa sorte para você, né? E a gente fica curioso para conhecer esse EP assim que ele sair. Obrigada pelo convite, foi muito legal e estou ansiosa aí pelos próximos episódios também de vocês. Valeu. Tira, tira o peito, atira a pedra, atira a cara, atira a roupa toda limpa, roupa suja. Tira, tira o peito, tira a viva, viva o posto, viva toda a vida, viva todo morto. E eu vou colocando cada cor em seu lugar E eu vou colorindo a rua toda E eu vou desenhando cada cela de estar Mas vou cantar rolando até a esquina E eu vou colocando cada cor em seu lugar E eu vou colorindo a rua toda E eu vou desenhando cada cela de estar Mas vou cantar rolando Para e repara na sequência que dispara Cada passo estreito, cada caso, cada caso Põe a sua roupa, veste a sua cara Lança na avenida toda a vida, vida rara Põe a sua veste, veste a sua face Lança na avenida toda a morte E eu vou colocando cada cor em seu lugar E eu vou colorindo a rua toda E eu vou desenhando cada cela de estar Mas vou cantar rolando até a esquina E eu vou colocando cada cor em seu lugar E eu vou desenhando cada cela de estar Mas vou cantar rolando Mas vou cantar rolando Mas vou cantar rolando Obrigado.